Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Carlos Cimedo, professor de Matemática, nono ano. Hoje vamos resolver exercícios envolvendo a potenciação. Nas aulas passadas, vimos sete propriedades. Vimos a propriedade da multiplicação, a propriedade da divisão, também vimos a propriedade quando o expoente for zero, e também vimos a potência de uma potência, e ultimamente vimos a potência de expoente negativa. Bem, vamos fazer um síntese da aula passada. Na aula passada vimos sete propriedades. Multiplicação de potência com a mesma base expoente diferente, o que vamos fazer? Vamos manter a base e somar os expoentes. Multiplicação de potência a outra propriedade, multiplicação de potência com mesmos expoentes, e bases diferentes, o que vamos fazer? Mantém-se os expoentes e vamos multiplicar as bases. Divisão de potência com o mesmo expoente, com a mesma base e expoentes diferentes, o que vamos fazer? Vamos manter a base e subtrair os expoentes. Na divisão de potência com o mesmo expoente e bases diferentes, vamos manter o expoente e vamos dividir as bases. Também vimos potência de expoente zero. Vimos que qualquer potência, qualquer número de expoente zero com a base diferente de zero, certo? Qualquer potência de expoente zero com a base diferente de zero, é sempre um. Vimos potência de uma potência. O que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. A última propriedade que vimos foi potência de expoente negativa. O que vamos fazer? Vamos inverter sinal do expoente, certo? O expoente inverte-se de sinal e a base inverte-se pelo seu inverso. Repito. Potência de expoente negativa. O que vamos fazer? O expoente inverte-se pelo seu simétrico e a base inverte-se pelo seu inverso. Bem, hoje vamos resolver quatro exercícios, certo? Onde vamos ter oportunidade de trabalhar aplicando essas propriedades. Ok? Por isso, utilize as propriedades de potênciação sempre que é possível para simplificar as expressões. Sempre que é possível. Porque podemos encontrar a situação que não dá para aplicar propriedades. Então, o que é que vamos fazer? Vamos aplicar a definição de potênciação. O nosso primeiro exercício A. Exercício A. 4 de expoente menos 3 vezes 4 a dividir por 2 de expoente menos 2. B. 4 de expoente menos 10 a dividir, dentro de parênteses, 2 de expoente menos 10 vezes 2 de expoente menos 10 a dividir por 2 de expoente menos 2, de expoente 2. Atenção! O número dentro de parênteses tem a mesma base e o mesmo expoente. Certo? Então, neste caso, o que é que vamos fazer? Mais à frente vamos ver. C. C. Menos 1 sobre 3, de expoente 8, vezes 6 de expoente 8. A dividir por menos 2, de expoente 3, de expoente 2. Potência de uma potência. D. Dentro de parênteses, 1 sobre 2, de expoente 3, vezes 3 sobre 2, de expoente 3. A dividir 3 sobre 2, de expoente 3. Tudo. Certo? Toda esta expressão, de expoente 2. Ok? O que é que vamos fazer agora? Vamos resolver estes exercícios, onde vamos aplicar, sempre que é possível, as regras de potenciação. Vamos partir, iniciar a resolução de exercício A. 4 de expoente menos 3, vezes 4, a dividir por 2 de expoente menos 2. O que é que vamos fazer? Qual é a propriedade que vamos aplicar aqui? Bem, olha, estamos perante, no numerador, vamos trabalhar com o numerador. No numerador, estamos perante a multiplicação de potência com a mesma base e expoentes diferentes. Qual é a regra? Vamos manter a base e vamos somar os expoentes. Manter a base, 4, e somar os expoentes. Menos 3, mais 1. E menos 3, mais 1, dá menos 2. Menos 3, mais 1, menos 2. E agora, estamos perante divisão de duas potências. Com o mesmo expoentes, certo? Com igual expoentes e bases diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter o expoente e vamos dividir as bases. 4 sobre 2 de expoente menos 2. Entenderam? E agora, estamos perante potência de expoente negativa. O que é que vamos fazer? O expoente inverte-se pelo seu simétrico e a base inverte-se pelo seu inverso. Não se esqueçam. Invertendo pelo seu inverso, o denominador passa para o numerador e o numerador passa para o denominador. Mas, neste caso, atenção, será que é necessário fazer isso? Sabendo que 4, podemos dividir 4 por 2, ok? Podemos aplicar, certo? Aproperar o que eu disse inicialmente. Ou também para simplificar, né? Na matemática, sempre o propósito é simplificar. Não complicar ou não. Vamos dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Mas, também, podemos aplicar a outra propriedade. No entanto, vamos encontrar o mesmo resultado. Então, neste caso, 2 de expoente menos 2 é igual a 1 sobre 2 de expoente 2. Estamos perante a potência de expoente negativa. O que é que vamos fazer? Vamos manter expoente. Aliás, potência de expoente negativa. O expoente multiplica pelo seu... O expoente passa pelo seu simétrico, ok? Inverte-se pelo seu simétrico e a base inverte-se pelo seu inverso. O inverso de 2 é o 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado. Vamos aplicar a definição de potência de ação. A base repete com o seu antinúmero de expoente. A base repete duas vezes. Então, ficamos com 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1. 1, 2 vezes 2 dá 4. Sendo assim, acabamos de resolver o nosso primeiro exercício. Aplicando, sempre que possível, as propriedades, as regras de potenciação. Entenderam? Bem, vamos passar para o nosso segundo exercício. 4 de expoente menos 10. A dividir, dentro de parênteses, 2 de expoente menos 10. Vezes 2 de expoente menos 10. A dividir por 2 de expoente menos 2 de expoente 2. Atenção! O que é que vamos fazer? Vamos aplicar a regra no numerador. As regras de potenciação no numerador. Também, se é possível, aplica-se a regra de potenciação no denominador. Basta ver que aqui estamos perante potência de uma potência no denominador. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. Certo? Neste caso, o que é que vamos fazer? Vamos dar, porque os números que estão dentro de parênteses têm prioridade. Certo? Ora, 2 de expoente menos 10, vezes 2 de expoente menos 10. Minha gente, estamos perante a multiplicação de potência com a mesma base, mas também com os mesmos expoentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e somar expoente? Ou vamos manter os expoentes e multiplicar as bases? O que é que vamos fazer? Qualquer uma das regras podemos aplicar aqui. Ou manter a base e somar expoentes, ou vamos manter expoentes e multiplicar as bases. Por opção, por opção, certo? Eu vou manter expoente e vou multiplicar as bases. Atenção, por opção. Mas vocês poderão perfeitamente aplicar a outra propriedade. E o resultado vai ser o mesmo. Desde que não cometeram erros de cálculos. Manter a base, olha lá, manter expoente e multiplicar as bases. 2 vezes 2. Aqui, no denominador, desculpa, no denominador, estamos perante potência de uma potência, certo? Vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Temos aqui 2 de expoente menos 4. E agora, 4 de expoente menos 10, a dividir por 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 de expoente menos 10. No denominador, vamos manter. E agora, estamos perante divisão de potência com a mesma base e também com os mesmos expoentes. O que é que vamos fazer? Podemos aplicar qualquer uma das propriedades. Podemos manter a base e subtrair expoentes. Ou também podemos dividir as bases e manter os expoentes. Qualquer uma das regras podemos aplicar aqui. Vamos manter a base e subtrair expoentes. Atenção! É menos 10, menos menos 10. Atenção! Atenção com esse sinal aqui. Menos menos 10. E já sabem que menos vezes menos dá? Dá mais. 4 de expoente menos 10, mais 10. Menos vezes menos dá? Mais. Mais 10. Estamos aqui. Soma de dois números simétricos. Menos 10, mais 10. Menos 10, mais 10. Dá zero. E no denominador? Certo? Temos aqui 1 sobre 2 de expoente 4. 1 sobre 2 de expoente 4 por quê? Ora, 2 expoente menos 4. Estamos perante uma potência de expoente negativa. O que é que vamos fazer? Uma propriedade. O expoente inverte-se pelo seu simétrico. Certo? Menos 4 inverte-se pelo seu simétrico, que é mais 4. O 2 inverte-se pelo seu inverso. Qual é o denominador de 2? 1. O numerador passa para o denominador. E o denominador passa para o numerador. Então, ficamos com 1 sobre 2 de expoente 4. Ora, menos 10, mais 10. Soma de dois números simétricos. Dá zero. 4 de expoente 0. E aqui? 1 sobre 2 de expoente 4. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar a definição de hipotensação. 1 sobre 2 de expoente 4. 1 sobre 2 repete 4 vezes. Ou seja, a base repete com o só antinúmero de expoente. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. No numerador, qualquer número de expoente 0 com a base diferente de 0 é sempre igual a 1. Então, 4 de expoente 0 é 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ficamos com 1 a dividir por 1 sobre 16. Atenção! Qual é o traço de fração meio? Temos aqui 1 a dividir por 1 sobre 16. Temos aqui traço de fração meio. Ou seja, qual é o denominador de 1? O denominador de 1 é 1. Ok? O denominador de 1 é 1. Certo? Muita atenção nesse passo aqui. Ok? O denominador de 1 é 1. Então, o que é que vamos fazer? O primeiro, 1 multiplica por 16. Certo? 1 vezes 16. Andamos a dizer, o primeiro multiplica por último, né? 1 vezes 16. Certo? O último multiplica com o primeiro. Certo? 1 vezes 16 e 1 vezes 1. 1 vezes 16 é 16. 1 vezes 1 é 1. 16 a dividir por 1 é 16. Sendo assim, acabamos de resolver o nosso segundo exercício. Aplicando as propriedades, também aplicamos a definição de potenciação. Entenderam? Muito bem. Vamos passar para o exercício C. Menos 1 sobre 3, de expoente 8. Vezes 6, de expoente 8. A dividir dentro de parênteses. Menos 2, de expoente 3, de expoente 2. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar as regras de potenciação. Sempre que é possível. Quando não é possível aplicar as regras, vamos aplicar a definição. Entenderam? Bem, neste caso, multiplicação de potência com mesmo expoentes e bases diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter expoentes e vamos multiplicar as bases. Aqui, estamos perante potência de uma potência. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. Manter expoente e multiplicar as bases. Menos 1 sobre 3, vezes 6. A dividir por menos 2, de expoente 3 vezes 2. Potência de uma potência. Agora, menos 1, menos 1 vezes 6. Menos 1, vezes 6. Fica menos 6 sobre 3. Menos 1, vezes 6, dá menos 6, sobre 3. Dispoente 8. A dividir, menos 2, de expoente 6. 3 vezes 2, dá 6. Mas, na matemática, sempre que podemos simplificar, vamos simplificar. Neste caso, menos 6, a dividir por 3, de expoente 8, é igual a menos 2, de expoente 8. Certo? A dividir por menos 2, de expoente 6. Menos 2, de expoente 8. A dividir por menos 2, de expoente 6. Estamos perante a divisão de potência com a mesma base, expoentes diferentes. O que vamos fazer? Vamos manter a base, certo? Menos 2. E vamos subtrair expoente 8 menos 6. Menos 2, expoente 2. 8 menos 6, é 2. Então, ficamos com menos 2, expoente 2. A base repete duas vezes. Ficamos com menos 2, vezes menos 2. Menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 2, dá 4. Sendo assim, acabamos de resolver o nosso exercício, onde tivemos a oportunidade de aplicar as propriedades e também, em alguns casos, aplicamos a definição. Agora, exercício D. Vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. O que vocês têm um minuto para resolver o exercício D. Bem, vamos fazer a correção no exercício D. O que é que vocês fizeram? Aplicaram que propriedades? Bem, temos aqui a multiplicação de potência com mesmo expoentes e bases diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter expoentes e vamos multiplicar as bases. 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2, de expoente 3. Mantemos expoentes e multiplicamos as bases. A dividir por 3 sobre 2, de expoente 3, tudo de expoente 2. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, ficamos com 3 sobre 4, de expoente 3. A dividir por 3 sobre 2, de expoente 3, de expoente 2. Expoente 3 ainda, tudo de expoente 2. O que é que vamos fazer? Estamos perante divisão de potência com mesmo expoentes e bases diferentes. Vamos manter expoentes e vamos dividir as bases. 3 sobre 4, a dividir por 3 sobre 2. Tudo de expoente 3. Mantemos o expoente. Ainda de expoente 2. Divisão de potência. 3 sobre 2, a dividir por 3, 3 sobre 4. A dividir por 3 sobre 2. Dividir é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Repito. Divisão, dividir é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Inverso de 3 sobre 2. É 2 sobre 3. Então, ficamos com 3 sobre 4, vezes 2 sobre 3. Tudo de expoente 3, ainda de expoente 2. 3 vezes 2, 3 vezes 2, dá 6. 4 vezes 3, dá 12. Tudo de expoente. 6 sobre 12, de expoente 3, ainda de expoente 2. Vamos simplificar. 6 a dividir por 6, dá 1. 12 a dividir por 6, dá 2. Então, ficamos com 1 sobre 2, de expoente 3 e de expoente 2. Potência de uma potência. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. Ficamos com 1 sobre 2, de expoente 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2, dá 6. Então, ficamos com 1 sobre 2, de expoente 6. 1 sobre 2, de expoente 6. A base repete 6 vezes. 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, 6 vezes. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, dá 64. Sendo assim, acabamos de resolver o nosso exercício D. Fica aqui um desafio para casa. Utiliza as propriedades de potenciação, sempre que é possível, para simplificar as seguintes expressões. A linha A, 2, de expoente 3, vezes 2, de expoente 2, a dividir por 2, de expoente 4. A linha B, menos 1 sobre 3, de expoente 8, vezes 6, de expoente 8, a dividir por menos 2, de expoente 3, de expoente 2. Resolve. É o desafio. Fica registrado aqui o desafio para casa. Com toda a calma, utilizando as propriedades, vocês poderão resolver. Certamente, vocês vão conseguir resolver estes exercícios. Qualquer dúvidas, entrem em contato com os vossos professores. Hoje vimos a resolução de exercícios de potenciação. Resolvemos 4 exercícios, onde tivemos a oportunidade de aplicar 7 propriedades e também a definição de potenciação. Também ficou registrado o desafio para casa. Essa foi a nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Também a parte é tudo. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvidas, entrem em contato com os vossos professores. Não se esqueçam das recomendações dos agentes sanitários. Lavar as mãos com água e sabão. Usar as máscaras e evitar a aglomeração das pessoas. Sabeanga. Música 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 Obrigado.